Olá pessoal, sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando, hoje é dia 5 de setembro de 2022, esse cachorro se chama Tarzan, é uma história breve, até mesmo porque a pessoa que compartilhou no YouTube, no canal aqui no YouTube, só postou esse vídeo, a história é a seguinte, a pequena história é a seguinte, esse cachorro que se chama Tarzan, ele está passeando com o seu dono e o dono ele está filmando esse passeio em uma área florestal na Rússia, certo? De neve, dá pra ver que tem neve, uma área fria e ele saiu com o cachorro a passeio, então o cachorro dele, de repente, ele avistou algo e ele saiu correndo, então você ouve claramente o dono chamando por ele e ele na sequência vai atrás do cachorro quando ele se depara com algo realmente estranho, mas realmente muito estranho, o que é esse algo estranho? Uma menina levitando aos olhos de uma mulher mais velha, essa mulher está olhando para essa menina e ele fica realmente abismado, ele fica chocado com o que vê, ele não acredita no que vê e aí quando o cachorro, ele chega próximo dessas pessoas, dessa menina que está levitando e a mulher mais velha olhando para a menina e quando ela percebe, a mulher mais velha percebe, ela se assusta, a menina volta para o chão e elas saem assustadas, por que que elas saem assustadas? O que de errado elas estavam fazendo? Vamos rodar o vídeo aqui ó, para vocês verem, o cachorro foi brincar, notem que o cachorro ele percebeu algo de estranho, ele ouviu algo de estranho e na sequência ele foi correndo para onde estava ocorrendo esse algo estranho, o que o dono vai atrás e olha só o que ele vê, o que ele começa a filmar com o celular muito estranho, muito sinistro né, eu não encontrei sinais de manipulação no vídeo então o cachorro, ele está distraído quando de repente ele ouve algo estranho, vai atrás do que ouviu e o dono seguindo já começa a filmar que na minha opinião, na minha análise não existe manipulação, o que existe aí na minha opinião é realmente uma menina a menina levitando, certo? Agora quem tem os poderes aí? E realmente parece que eles foram, elas foram surpreendidas por alguém que elas não esperavam encontrar ali agora quem tem os poderes aqui? Agora aparentemente não existe nada de manipulado extra vídeo né, ou seja que foi manipulado através de alguma corda, de algum cordão parece que realmente alguém estava exercitando algum poder aqui, a menina ou a mulher e aí, deixa o seu comentário, eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo esse cachorro aí